Olha a máquina, mano. Máquina só me esperando, né? Só me esperando eu voltar. Caraca. Beleza, tamo chegando aqui na sala. Quando não aconteceu aquele... O quê? O quê? Cadê? Cadê o carro? Não, 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 não. Eu não acredito, cara. Cadê o... Working overtime, I won't ever fuss, tell my friends I'm trying, trying to make it out the mud. I got bags under my eyelids, feel like I'm on drugs, dreams turning to diamonds when you ain't sleeping enough. Working overtime, I won't ever fuss, tell my friends I'm trying, trying to make it out the mud. I got bags under my eyelids, feel like I'm on drugs, dreams turning to diamonds when you ain't sleeping enough. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Então, olha só, meu parceiro, já que a gente não postou nada aí, ó Me dá o que tu tem aí, cara, me dá o que tu tem aí Será que eu ganhei a corrida? Beleza, pega lá Aí, ó Será que tu vai ganhar, gente? Mara, né? É, então, eu e o Thiago ganhamos aqui Vocês dois já representaram, agora falta eu me apresentar Então Valeu aí, mano Vou botar o meu lá na pista De nada, de nada Aí, ó, três milão, três milão Tá bom Vou botar o meu carro ali perto ali, ó Ó, o Jeff vai correr Aí, então Aí, ó Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava na garagem guardado. Ah, entendi. Eu não sabia que tu tinha esse carro aqui, não. Sim. Ô, vamos partir pra faculdade? Bora, bora. Ô, Thiago, tu tem que fazer assim, ó. Modificadão assim, ó. É, eu vou fazer assim, velho. Então. Só que é caro. É, mas tá meio batido aqui, né? Onde? Aqui na frente. Acho que o cara trapaceou, né? Alguma coisa, né? Mas que bom que tu ganhou a corrida lá. É, velho. Ô, eu vou partir. Beleza. Conecta no Bluetooth. Beleza, tá aqui, ó, o Lancer. Os dois. Vai na frente, hein? Tô esperando vocês aqui. Caraca, peraí. Peraí, vai. Ô, pode ir pelo outro portão ali, a sensor. Beleza. Beleza. Saí aqui. Então, mano. Ô, eu tenho que descobrir quem que pegou meu carro lá, cara. Então, mano. Ontem eu cheguei lá e já tava falando e tal, acho que não tava o seu carro. Sim, sim. Mas então, eu... Eu desconfio do cara que perdeu pra mim, mano. Eu... Aquele... Entendeu? Aí... Não sei, mano. Pode ser ele como... Como não, entendeu? Fala com o diretor. Ou mandaram. Mandaram, entendeu? Pegar o carro lá. Encomenda, né? Mas para acelerar pra lá, então.